Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Então, começando mais um vídeo do canal. Hoje eu venho com um vídeo de rotina, né? Rotina não, de acompanhar aí a minha tarde, o que é que eu vou fazer, organizar a casa. Vai ter bolinho hoje que eu fiz 130 mil inscritos aqui no canal. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que é novo, pra todo mundo que é antigo. Obrigada pelo carinho, por vocês estarem me aturando até agora, né, gente? Que é difícil. Então, assim, eu vou gravar a minha tarde pra vocês, porque é dia e a minha tarde. Ah, o dia todo comigo. Eu vou organizar aqui a casa, fazer o almoço, ó, tem louça aqui. Minha casa tá uma bagunça, ontem eu não arrumei a casa. Então o único local que está habitável aqui, mais ou menos, é a sala. Dá pra ver que tem uma pessoa habitando ali. Acho que todos os vlogs que eu faço, todos os vídeos de fato tá ali, ó, naquele ladinho ali, concentrado. Mas enfim, ainda tá assistindo a série. Qual é a série? Você tá vendo? Oi? Oi, Sander. Tá gostando? Tem seis temporadas dessa série. É meio confusa, gente. Eu não gosto, mas enfim. Hoje a gente talvez vai tentar colocar isso aqui no lugar, então nós temos que ir na rua pra comprar as coisas, pra poder pregar, finalmente tomando forma. Porque o banheiro até que tá organizadinho, eu só vou ali, ó, lavar aquelas máscaras. Eu tive que ir no meu trabalho hoje. Hoje era dia de imprimir as atividades, dia de começar meus videoaulas de novo. Então hoje eu fui no meu trabalho e aí eu cheguei quase agora, ó. Passei ao mercado e olha, quanta roupa pra mim dobrar, meus trabalhos ali, essa bagunça toda no quarto, que até o tapete tá bagunçado, gente. Mas enfim, fiquem aí comigo, vem acompanhando tudo. Eu espero que vocês gostem, né, gente? Na verdade, nem uma introdução mais, né? Já é o vlog começando, só depois vocês falam que eu falo muito. Então vamos lá pra cozinha, que eu vou começar na cozinha, depois eu adio pra vir aqui. Vamos começar, que aqui eu vou lavar a louça e já preparar o almoço. Que hoje o almoço vai ser arroz, feijão, bife, barba frita. Gente, eu já tenho feijão que eu cozinhei ontem. Inclusive tá até aqui na panela, porque eu tô sem pote nenhum pra colocar os feijões cozidos. Então eu vou ver se eu consigo comprar no mercado ou em alguma loja online, porque é muito ruim ficar sem os platinhos pra poder colocar o feijão pra semana. Então eu já tenho o feijão, vou fazer o arroz. O bife, né, já tá pronto. É só fritar. E a batata feita eu vou colocar na airfryer. Então vai ser bem rapidinho. E agora depois que eu secar aqui, ó, as louças, vou começar a lavar, pra lavar as panelas. Ih, gente, olha como tá minha torneira. Minha torneira tá assim, ó, tá vazando. Ah, tá louco. Vamos lavar a louça logo. Minha torneira tá assim, ó, tá vazando. Então, gente, acabei de lavar a louça. Eu ia limpar o fogão, tá vendo que tá sujo? Mas como eu vou fritar as coisas, eu vou limpar depois que eu acabar de fazer o almoço. E esse barulhinho já é a airfryer que eu coloquei pra dar uma aquecida antes de eu colocar as batatas lá. Agora eu vou lavar o arroz e fazer o arroz e temperar o feijão e já colocar inteiro no jubique também, né? Pra poder já começar a fritar. Vai adiantar logo o almoço, tá cantado. Gente, pra que eu ia de blusa, porque eu tô com frio, coloquei até uma meia. Tá friozinho aqui hoje. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Gente, o brigadeiro ficou pronto, o brigadeiro branco, e agora eu vou desenformar, pra poder tirar a tampa aqui. Música 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 Então, gente, este bolo é pra comemorar com vocês, então eu estou até arrumada para a festa, sabe também? Música Música E olha, gente, a delícia que ficou, eu vou só tirar uma fotinha, pra mim cortar aqui um pedaço, e eu e o Fábio, e vocês se deliciarem com este nosso bolo de 130 mil inscritos aqui no canal, este é uma inventação de moda. Música Olha, gente, vamos assoprar, amor, um, dois, três, que venham mais inscritos! Música Música E agora eu vou cortar, pega um pratinho branquinho. Música 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 Em homenagem a vocês, eu vou receber o primeiro pedaço, hein, gente. Só que não, ó, gente, deixa eu, levanta aqui a mão. Deixa eu enquadrar a mão. Deixa eu enquadrar aqui. Então, gente, ó, meu bolo está vazio. Música E esse pedacinho é pra vocês. Dividir, ó. Música Música Pode me dar uma ideia. Não, quero o meu. Você está comendo o meu. Esse é meu, cara. Música E aí? Aprovadíssimo, minha. Delicioso. Então é isso, gente. Agora a gente vai comer, ver filme, a gente vai fazer mais nada, já vai dar quase meia-noite. Olha a hora que eu estou fazendo o bolo. Música E eu vou finalizar mais um vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, amor? Se gostar. Ó o Fábio, já, querendo pegar. Música Curtam bastante, comentem bastante. E, mais uma vez, seja bem-vindo quem é novo aqui no canal. É graças a vocês que a gente está chegando, né? Nós estamos em 130 mil inscritos. Então, um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, gente.